Expandindo o inimigo de caçado Chama crepitante. Ao ser arremessado no inimigo, o fluido pulverizado é indistinguível dessa bola de porcelana, grudou na pele e rapidamente incinerou o alvo com uma selvageria incontrolável. Tá. E porra. Dragão. Um jade, dragão. Mais guerreiros significam mais agricultores. Eu tenho uma habilidade de combate. Disciplina e longo alcance. A melhor maneira de repelir o turbilhão caótico do disparo de projetos consiste em ordem, disciplina e uma fila robusta de escudos. Eu acho que eu vou equiparar no John Cena. As da Múltipla é o primeiro que eu matei, velho. Você acha que eu estou aqui de brincadeira, rapaz? humm... Não é, só esse mesmo. Até essa partezinha aqui é meu território ainda, hein? Vamos subindo aqui, velho, em direção a Kunlan O tempo tá correndo, olha o que tá descendo aqui, ó, pra mim Olha que belezinha O bagulho é louco Você pode vir pra cá, ó Porque eu sei que tem skim aqui Por favor, ilusione Para seu general Para a família imperial Coloque tracts com haste Atenção Surpreendentemente a Morath me odeia, mas ainda não suficiente pra brigar comigo Eu acho que eu vou ter que gastar esse aço pra poder liberar os negócios, olha Rexwad seria bom também fazer isso Tá longe ainda de pegar o crescimento E Shang-Yu eu quero transformar de centro comercial, então não compensa Daqui oito turnos que eu vou poder fazer o negócio Bom, então eu vou fazer o negócio de crescimento que se eu conseguir, né Bacia de Nong Shang Eu tenho esse? Não tenho Então eu vou pegar os primeiros de defesa Já que eu vou precisar defender bastante a noite do caos agora Armadura do aço prateado Essa reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere ao portador bastante proteção Sem dúvidas é a marca do artifício élfico Armadura mais 20 Cara, o Iwambu ele começa tanto na cidade de Shang-Yu, no Impérios Imortais Que é essa daqui Quanto lá na Lustria Nessa daqui A ilha do Cran-Scarlate Você começa com essas duas Na verdade essas três Você começa com essa aqui também que a gente nomeou pra Pequim, mas Três cidades que ele começa Uma na Lustria e uma em Catai Cuidado Zang, os anões vão encher o seu povo de ópio E depois vão escravizar sua população dependente por dívida Que isso, velho Você acha que a gente tá em São Paulo? Deepa de Wuxing Parruax Parruax também seria uma boa cidade comercial, velho Caravanas mercantes As caravanas mercantes viajam por Catai exportando os produtos regionais Ou importando os bens de outras províncias Vou mandar essa daqui Quartel de Jade Aqui os guerreiros têm acesso a um arsenal completo de armas e cursos de treinamento avançados Para cumprir seu papel com maestranos exércitos do Império É, o começamento é curso É assim que a gente fica rico Quero ser um bom soldado? Me pergunte como Escavação de preciosidade A escavação de preciosidade serve para desbravar profundeza em busca de pedras preciosas Vamos fazer que é mais recurso e sempre bom Tem aqui guarniçãozinha Que a ordem pública por enquanto está bem Mas ainda não está mil maravilhas Aí depois que a gente pegar com lã vai melhorar Qualquer cidade que estava boa para transformar era a Parroax Não consigo dar insta build nela agora Mas tem que Parroax melhorar para o level 5 Vou ter que transformar ela em distinto comercial Ai não dá porque distinto comercial é outro Ai que saco Pode melhorar essa aqui também Comércio de joias Comércio de joias a gente tem que chamar Ai não dá porque tá aberto Tem que tomar Vendo as notícias do Brasil Pra pegar essa piada Tem que vender essas joias ai E tá ok Comércio de joias Opalas, ágatas, safiras e jardes são minerados em Katai E transformados em belíssimas joias pelos habilidosos artesãos da nação Comércio de joias apadas, agatas, safiras e jardes são minerados em Katai Então vou vender essas jóias aí, antes que a PF pegue A jamanta do comércio Meu Deus do céu Acho que a gente tem um muambeiro de presidente Estão prontos prontos. Nosso supermercado está assustado. O cara viu que deu merda. Como ele pensa com o xadrez 8D dele em consertar a merda que ele fez? Ele vai lá e manda o advogado dele comprar de volta a joia que ele estava fazendo contra a bandeira. Olha! O cara é genial! Eu nunca vi alguém ser tão bom em estratégia. Nossa, está caindo lava do negócio dos zumbis lagartos ali. Assim de uma hora, melhor. Vamos evitar nomes iguais. É só o Michel Temer que pode ser igual porque o Michel Temer é de boa. Michel Temer, vocês já não viram o Instagram do Michel Temer? Você abre o meu Instagram do Michel Temer, parece que é Instagram de fã. Tem umas postagens que ele faz lá que você fala, mano, que que é isso? Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Mano, ele tem uma postagem do dia dos namorados, mano. Tipo assim, ah, coloque seus polegares nessas partes aqui da foto. Aí, ah, tente não se emocionar. Aí aparece ele te abraçando dos polegares. É uma vergonha, ele é muito maravilhosa. Atitude Quelonia. O Imperador do Cagão tem muito a nos ensinar, pois já viu inúmeras espécies acenderem e tombarem. As antigas tartarugas Quelonias, por exemplo, possuíam cascos quase indestrutíveis. Podemos recriá-los com aço e madeira. Tem tartaruga humanoide no Warhammer? Eu não sabia, mano. Alô, Games Workshop. Eu quero tartarugas humanoides para ontem, tá? Para ontem. Eu quero. Armadura mais 15 para unidades camponesas com lanças longas e defesa corporal, mais 4 para camponesas com lanças longas. E ganhamos um crânio da serpigeada. O crânio emana uma persistente névoa gélida que cobre o portador. Atributo, envio de vanguarda e resistência a projéteis, mais 4% para todas as unidades do exército. Cara, não sei se tem tecnologia de crescimento aqui não, vamos ver. Tem, achei. Mesmo agora, aprendemos. Governador, um executivo. O Thornton é do D&D, pô. Foi neles que eu me basei para fazer meus carinha lá do RPG. Vejo os trânsito dos soldados. Nós estamos acostumados a esconder em vista plena. Oi, eu sou o Goku. Vou atacar com o Lan. O Café precisa de eles mortos. O Café precisa de eles mortos. O Café. Fique mobile. Não, você não vai pegar o reforço dele né. Os caras conseguiu meter a play aqui e atrapalhar. Eu pedo a sua morte. A batalha é 9. Os caras são incríveis, mas no próximo turno eu consigo atacar eles. O Zalming está vindo me ajudar contra quem aqui, Zalming? O que é com a armada de Zara aí, velho? Me ajuda? Ai, é difícil esses irmãos. Os caras são meninos. Um manoeuvro de texto. O general do Dragão. Os Dragões estão em mãos. O general do Celestial. O servidor dos Dragões. Aguardemos! Atenção! Lamoke! Tuca desperation! Bete Tá Salve Zang, quanto tempo Ainda tem algum embargo rolando da Baba Yaga Sim, da Baba Yaga eu só posso mostrar dia 23 A campanha dela Inclusive tem um embargo que eu tô jogando agora Que eu só posso jogar 75 turnos Mas acho que hoje é de boa Porque eu acho que eu não vou Até depois da meia-noite não, acho que meia-noite eu paro Já foi 9 horas de live praticamente aí E amanhã tá todo mundo enjoado de Warhammer já Mas amanhã eu vou ter que resolver tanta coisa no cartório Que eu nem sei se eu consegui abrir live, então eu tenho que aproveitar hoje Vou chegar cansadão E amanhã eu vou treinar, hoje eu deixei de treinar Pra fazer live certo, pra galera aproveitar aí Mas amanhã é o horário normal É se eu conseguir fazer live, se não, só Na quarta Não, de boa, pode enfrentar ela normal Você só não pode mostrar a gameplay da campanha dela De resto, pode enfrentar normal De boa Eu até mostrei lá nas unidades dela no YouTube lá Se quiser ver depois É que aqui eu não sei se eu vou enfrentar ela Porque essa campanha aqui não vai caminhar Acho que pra brigar com ela Mas Tá lá no YouTube as unidades novas Ah, você já viu e tô show de bola Caravaninha, vamos mandar agora Agora que eu percebi Nossas caravanas saem do porto de Hanyhu Saem da minha capital É, faz sentido até, né Vamos pôr pros anões lá, tá de boa Instrumento da Divina Quer dizer, não sei, não apareceu ela aqui Ah, apareceu um pouco pra cem aqui Shang Yang É, Shang Yang de fato é uma cidade comercial Bem conhecida em Katai Então, faz sentido Zao Ming, pelo amor de Deus Me ajude Tô passando por bons bocados aqui, cara Vixi, agora o bagulho ia ficar louco, hein O Wade ali, viu O bagulho ia ficar louco O meu wing Você com minha irmã mais velha Podia tá me ajudando aqui, né Tô resolvendo muito mais treta que você aqui, véi Nem é meu trabalho, tá aqui Essa é sua função Depois eu vou falar pro nosso pai lá Que você não tá cumprindo sua função Quero ver o que vai falar da sua cara Tá, recua Você recuou pro lugar muito merda, véi Nossa, mano, ela recuou pro lugar muito merda, vai pegar a batalha Ela recuou pro lugar que ela tá mais apertada Normalmente a máquina recula pra PQP Essa aqui recuou pro lado dos caras The blood of dragons courses through my veins They must fall They must fall For the moon, dragon Seeking how they fall Mind as one Mind as one Move in formation As pernas Guided my ancestors Guided my ancestors Move as wind We'll rise As pernas que já foi, sai fora Seeking catatralhador lá atrás Take arms Traga em harmonia! Sorcero Shogun-Gam! Sentidos pelos dragões! Pegue os dragões! Shen-Yan sentidos! Defensores de Catheryns! Ataca em unidade! I am as one! Sentidos pelos dragões! Fire in the blood! Oh shit! Spears! The dragon will ask! Raise the dragon! Restore all! They will perish! Ataca em unidade! Long-spers! The Emperor is fake! Free evil! Defensores de Catheryns! Guided by an attack! Chase the dragons! Dragon God! The Celestial People! Marching as one! For the Emperor! Peasant Spearmen! Order and balance! Harmonious work! Archers! With infinite pride! March in ordered ranks! Order and harmony! Defend the round! Take another time! So let's move on! My chosen place! For the Moon Dragon! Order and balance! To a right! 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 The 적 of dragon! This is the way! To the right! The right! To a right! To a right! I will! Fúria celestia! Um novo lugar! Escolheiros! Eu vou! Esse caminho! Um gilded hut! Sented by Dragon! Restore order! Order and balance! Olha que beleza! Wow! A port! Here! A new port! Receba! Os homens corvos! Os homens corvos! Os homens corvos! Espera que tem mais! Deixa eu voltar o cooldown! Os homens corvos! Espera que tem mais! Naturalmente! Para o Imperador! Aqui! Um novo palco! Se você não ficar mais confiável! Sôgengan! A oportunidade! Nunca contem! Esse é o caminho! Se vocês avançassem eu vou morrer! Fio no sangue! No sangue! No sangue! Erradicá-los! Celestia! Fique! 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 O inferno de dragões! Fique! Pessoal! Faltas 1! Leading the way! Thoughts in harmony! I become death! To battle! Immediately! Restore order! For the emperor! Improvisão! O Celestial é confiável! Eles devem cair! Ordem, harmonia! Improvisão! Pegue as armas! 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 Sem as armas! Perdiçam-se! Descendante de dragões! Perdiçam-se! Perdiçam-se! Meu lugar escolhido! Eles vão cair! Um novo passado! Perdiçam-se, irmão! Eles vão cair! Corrofone! Corrofone! O poder dos dragões! Perdiçam-se! Corrofone! 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 Master dos vindos! Dragão-se! Podem ter sobrado muita gente, mas... Bassem-se! Mer 만나! Chuggen paga-a-la! A Guarnição nem tanto, que a Guarnição vai recuperar no mesmo turno! Caramba! Provenção-se! Ordem em avarelo! O sindicato de Catlin! Acho que dá pra matar esse senhor da guerra, porque esse senhor da guerra ele é refúgio. Tinha um cara que tava sozinho de exército. Tipo, eu vou perseguir o que eles vão seguir aí, eu só quero o senhor da guerra. Eu não vou alcançar mais ninguém, então. Pô, bonitinho esse lugar aqui, hein? Olha aqui o meu extinto fotógrafo de Warhammer está apitando. Bonitinho essa paisagem aqui. Se não fosse o céu verde, né? Se não fosse o céu verde, tava bonito. Então, eu não vou pegar um... O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Então, eu vou pegar aqui. Pronto. Peguei alguma bandeira, estandarte Nangau. Alcanço mais 20%, beleza. Pegar uma reposição de leve aqui. Some daqui. E correu para Mingzu. Eu sou um dragão imortal. Mas mesmo minha paz... Eu estou falando no grego. Vocês viram ali? Mandei a palavra que o cara nem conseguiu entender o que eu falei. É, falei em chinês, né? Inclusive eu queria muito que desse para jogar de Katai no áudio chinês. Eu ia achar muito legal. Só quis deixar só Katai. Não quis deixar o jogo inteiro. Só Katai falando chinês. Ogros famintos de novo, mas esses Ogros são sempre famintos, né? Eu não aguento mais esses Ogros famintos. A gente já lê. Caralho, o Bretonio morreu. Quem matou a Bretonio? O tempo está perdoando. A morte por minha mão. Mestre dos meteoros. Dragão. Sorceria. Por mim. Flâmula Reluzente. Ao dançar sob o vento, a Flâmula Reluzente e Spiosk marcham sob ela com a crença de sua vitória. Na verdade, passei a Flâmula Reluzente. Expedição do Mestre das Caças. Acabou. Bom, Goku. Taca aqui. Só segurar um turno e fazer a Ritchie aí. Eu permito você restar. Dentro da minha chegada. Drogão-Blooded Shugunga. Eu era nascida para lutar. Eu espero lojalidade, eficiência e harmonia. Serviço é a responsabilidade de todos os caçadores. Esse é o extremo. O local, né? Infelizmente, ainda não está forte. Para a minha alegria. Acampamento de caçadores. Os caçadores são famosos pela habilidade com arcos. Os acampamentos são onde eles se reúnem antes das empreitadas na floresta. Renda gerada mais 100 e produção de pele é mais 20 pacotes. Vamos dar ao porto também. Esse aqui também. Distrito comercial. Polvados maiores possuem distritos exclusivos para venda de produtos. Onde os vendedores locais barganham com estrelas forasteiras que vieram dos confins do mundo. O Império Celestial entoura. O Império Celestial entoura. Ah, é uma harmonia rápida de arrumar depois. É só se você der de level. General do Império Celestial. Bom que mostrem aqui nas províncias qual está desequilibrada. Isso é muito bom. Eu quero mais colocar em venda desmithas. O Império Celestial entoura! Dado da dinâmica! Servia da frente! Aqui está desequilibrado Para o Yang Então vamos para o Yin O local de ordem pública que está precisando Campo de alistamento Graças aos encantos de Kwai Yin A matriarca dos arqueiros nunca faltam Refrutos obstinados nos campos de alistamento Do Império Celestial Aqui pode colocar level 3 A matriarca dos arqueiros Está vindo o terceiro full stack agora Socorro gente Pipoca de arroz Obrigado pelo fall, seu bem-vindo Que nojo Salve Zang, muito legal a mecânica desse senhor Pena que não vem muita unidade na DLC É então Não posso falar muito sobre ainda Que a gente não pode fazer review de tudo Para destrinchar tudo o que a gente está pensando Realmente Realmente Você precisou de algo? O que você quer, Katep, sai fora Equilíbrio harmônico, Yang Mais uma vez o Imperador de Gagão direciona a grande bússola para que o Para canalizar os oito ventos Dessa forma Uma poderosa onda de Yang Encantará a terra Provendo sorte e prosperidade a todas as almas Crescimento do Maicinho em todas as províncias A renda gerada por todas as construções da indústria Yang Mais 15% Então eu acho que agora a próxima DLC vai ter que ser de Norska Se for o Tamurkan vai ser Norska Na próxima de Nergul Eu tenho que se acelerar A jade A chave da Caeson Mais uma província para nós Mais taxa de pesquisa Ixi, não tem mais de crescimento Controle Ah, então agora Se não tem nada de crescimento Fazer o que, né? A aumenta velocidade de tropa é sempre bom Vamos nessa aqui O Will Cate vai nos agradecer O Will Cate vai nos agradecer O Will Cate vai nos agradecer Pequenos aqui Atenção Mais taxa de pesquisa E aqui já veio level 3 Eu sou a prisa de todos os cafés Hum, aqui já tem negócio de artilharia também level 3, hein Muito bom Servante dos Dragões Estamos precisando de artilharia urgente General Eu tenho que manter nossas forças em equipe Eu tenho que manter as forças em equipe Se você derrubar o tipo de arma General Celestial General Celestial Primeiro entre os guerrões O sangue de dragão correu através de minhas bens 2.500, aqui não mudou nada Ele dá 2.000 de suplemento de defesa adicional E a guarnição muda para... 2, 1... É, tá diferente das tropas, eu não sei o que mudou É, ele fala que toda vez que você criar uma cidade fortaleza ou distrito aumenta uma... Uma ficha de aço Agora vai liberar 4 dessa daqui pra gente pegar ficha comercial e fazer distrito comercial Meio doido isso, mas eu gostei da mecânica É só difícil do começo pra entender como é que funciona, mas... Legalzinho Aqui pode cobrar... Ah, já coloquei pra cobrar em Estas fichas são só pro Yuanbo, né? A da Miao Ingrid lá tá a mesma coisa Sim, só mudou que agora a harmonia de todos os dragões ela mostra por província, não é mais faxão inteira É por província Instrumento da Divina Não sei Arthur, qual que era seu herói? Já coloquei vários Não sei Arthur, qual que era seu herói? Já coloquei vários Se você tiver distrito aí eu colocarei no futuro Não, o bônus continua, mas na verdade acho que mudou um pouquinho o bônus na real Vai dar bônus na província lá de movimento, de manutenção reduzida E renda gerada, se eu não me engano E renda gerada, se eu não me engano Mas qualquer coisa, quando der meia-noite vai resetar a lista de pedidos aí você manda de novo Porque eu deixo um pedido por dia, né? Porque senão alguém... As pessoas mandam aí 10 nomes seguidos Que aqui na minha lista eu tenho... Cadê? Eu tenho o Mauro Cid, o Moambeiro e eu tenho um que você mandou só um ponto Qual que é o nome do ponto? Eu vou te fazer retornar isso aqui, cara, que você consegue... Pera aí, ó... Vê se você consegue resgatar de novo, que você mandou só um ponto Manda resgatar de novo aí, eu reembolsei O Olho do Império Dragão... Dragões, dragões, dragões... Agora vou assistir isso... Époe de novo né para a família do Império Tá chegando a reforço da superfície aqui, hein? Desmantelar eles! Serve da frente! Reforços da superfície! Hummm... É, acho que eu vou colocar a cavalaria aqui, né? Cidade de Fortaleza é bom ter bastante coisa pra recrutar. General de Celestial! Spill that fire! Vou pegar aqui pra destruir agora esses Skavens. Nossa, vai morrer só um camponês, não precisa lutar não. Pronto. Pega ratos! Essas ratas eram subterrâneas não passam de uma pet que precisa ser exterminada. Construiu vitória sobre os Skavens várias vezes. Danço mais cinco ao lutar contra o Skaven. Ok... Elixir da pele férrea de alquimistas. Os alquimistas de Katai precisam ter nervos de aço para lidar com o repúdio das massas. Mas o líquido avermelhado dentro deste frasco provê pele de ferro. Ok, Clã Shaxxin se foi... Instrumento do Divino! Aqui... Hum... 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 Melhor escudo de Jade, vai. Melhor escudo de Jade, vai. Você vem que coloca só um ponto. E vão pra evasão. E Goku, vamos colocar reagrupar. É um grande dia, mas deixe-nos evitá-los, Hugus. A batalha é perdida, e assim será a guerra. General, líder dos meninos. A batalha é melhor ficar sem cavalo. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Spoils of War Quando eu escuto essa frase Spoils of War, eu só lembro daquele vídeo do... Do dublador do Goat. Spoils of War! All for me! Uahahahaha! É muito boa aquele cara dublando. Se alguém não sabe do que eu estou falando, já mostra aqui na live. Mestre para as nossas fortes. É, acho que não tem muito o que fazer sobre a minha situação atual aqui, né? É só guardar o inevitável fim. Alojamento de caçadores. Alojamento de caçadores. Alojamento se situa no coração da zona de caça. São neles que os caçadores armazenam suas presas. Para as suas fortes. Aqui, parhuax. Tem recurso aqui, né? A batalha é feita, e assim vai ter a guerra. Tem um pouquinho mais de tempo só para recrutar uns atiradores grosso, uns projetos mais fortes. É, vamos ver quem é a próxima deles nos aguarda ainda. A gente pode especular a vontade, aqueles caras podem simplesmente mudar do nada o que eles vão fazer. Ok, uma batalha defensiva aí em Beijing. Não gosto de batalhas defensivas, vocês me conhecem, então vamos lutar. Embora eu podia resolver automático e matar todo mundo aqui de uma vez só, mas eu quero ter essa sensação de defesa. Só usar o tempo vai ser um problema. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí